Natural de Santa Catarina, a professora e pesquisadora Guiomar Inês Germani escolheu a Bahia para viver há 34 anos. Além de professora, a nova cidadã baiana é especialista em desenvolvimento urbano e agrário e uma das responsáveis pelo projeto Geografar, que está completando 20 anos. A emoção é grande, sem dúvida. Na realidade, eu já me sinto baiana há muito tempo, mas receber esse título oficializado, pelo menos eu, quando abro a boca e disser para as pessoas que eu sou baiana, mesmo com esse sotaque, em que ninguém acredita, agora eu vou poder mostrar o documento. Entendo que esse reconhecimento, esse título é uma honraria que eu recebo, recebo com muito carinho, com muita emoção, mas também com um reconhecimento a esse trabalho. A solenidade foi proposta pelo deputado Marcelino Galo, que destacou a importância do trabalho da professora em benefício dos movimentos sociais na Bahia, em especial na reforma agrária. Tem uma longa trajetória, uma bela trajetória no nosso Estado, nesse exercício de servir ao povo, ao desenvolvimento do Estado, à educação e principalmente àqueles que mais precisam de políticas públicas, que são os pobres do campo. Autoridades, familiares, amigos e representantes de movimentos sociais e estudantes prestigiaram a homenageada. A secretária da promoção da igualdade racial, Fábia Reis, e o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, falaram da trajetória profissional de Guiomar na Bahia. Essa personalidade, essa intelectual, essa militante, que tanto contribui para que a gente possa mudar o conjunto de condições da vida dos movimentos sociais. Ela, na academia, tem aí um conjunto de herdeiros e companheiros com os quais divide a pesquisa, o novo pensar e propõe rupturas para que a gente possa assegurar a reforma agrária, os territórios dos povos tradicionais. A professora Guiomar é uma referência, um orgulho da Universidade Federal da Bahia e a capacidade dela de superar fronteiras, de se relacionar com a comunidade é extraordinária e mostra bem a cara da UFBA. É uma alegria. É uma alegria.